Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício de mecânica dos fluidos sobre quantidade de movimento em regime permanente. O exercício é esse aqui. O cotovelo da figura está preso por duas luvas elásticas para que não seja influenciado pelo resto da instalação. Então aqui estão as duas luvas. Sendo a área da sua seção de 20 cm² e a vazão 20 litros por segundo, qual será a força causada pelo escoamento do fluido se a perda de carga é de 1 metro? Para começar a resolver esse exercício, nós vamos ter que indicar aqui os vetores unitários nas seções que nós vamos analisar. Então eu vou analisar aqui a seção 1 e aqui a seção 2. Na seção 1 eu vou indicar os vetores unitários onde eu tenho aqui um vetor unitário saindo da seção N1 e um vetor unitário também saindo da seção N2. Como o N1 está apontando para baixo, nós temos aqui um vetor onde ele vai valer menos 1 e o N2 está apontando para a direita, ele vai valer 1 positivo. Esse é o detalhe mais importante aí do nosso exercício para começar a resolução. Então o primeiro caso, a primeira condição que nós vamos ter que resolver está relacionada ao quê? Relacionada à vazão. Essa vazão foi dada em litros por segundo. Toda vez que nós temos litros por segundo, nós temos que dividir por mil para chegar em metro cúbico por segundo. Então a nossa vazão que é de 20 litros por segundo vai ser 20 dividido por mil metros cúbicos por segundo. Daqui nós vamos conseguir encontrar qual vai ser a velocidade. velocidade vezes a área. Então aqui nós vamos ter 20 sobre mil é igual a velocidade vezes a área. A área é de 20 centímetros quadrados. Então toda vez que a gente tem uma área em centímetro quadrado, a gente vai dividir isso por 10 mil. Então aqui eu vou cortar 3 zeros e aqui eu vou cortar 3 zeros. Com isso a nossa velocidade ela vai ser 200 dividido por 20 que vamos chegar a uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa velocidade vai valer ao longo de toda a tubulação, quer dizer, tanto para o ponto 1 quanto para o ponto 2. Então posso escrever aqui que V1 vai ser igual a V2, que é igual a 10 metros por segundo, por ter a mesma área. Depois disso nós podemos calcular o quê? A vazão em massa. Então a vazão em massa ela é o quê? A massa específica vezes a vazão em volume. A vazão em massa é igual ao valor da massa específica que é mil e a vazão em volume é de 20 sobre mil, já convertendo aqui. Então aqui nós já vamos chegar a uma vazão em massa de 20 quilogramas por segundo. Depois de usar a vazão nós vamos trabalhar com o quê? Com a equação de Bernoulli. Então Bernoulli entre 1 e 2 nós vamos ter que H1 vai ser igual a H2 mais as perdas entre 1 e 2. Como nós não temos bomba, eu já até suprimi aqui, né? Bomba ou turbina, eu já até suprimi a equação de Bernoulli. Então aqui vai ficar P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G, que seria energia cinética, mais Z1, que seria energia potencial. É igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2, que é energia potencial no ponto 2, mais as perdas entre 1 e 2. Como as velocidades são iguais, essa parcela eu posso cancelar com essa parcela. Depois, Z1 nós vamos adotar aqui como nosso plano horizontal de referência. Então, essa parcela aqui de energia potencial não tem zero. Sobrou o quê? Sobrou P1 sobre gama é igual a P2 sobre gama mais Z2, mais as perdas entre 1 e 2. P1 foi dado, que é 200 kPa. Então vamos substituir. 200 kPa, 200 mil, dividido pelo peso específico da água, que é de 10.000. É igual a P2, que nós não sabemos, dividido pelo peso específico da água, que é 10.000. A altura Z2 é de 1 metro. E a perda entre 1 e 2 também é de 1 metro, que foi dada aqui. Perda de carga é de 1 metro. Então, vai ficar 200.000 dividido por 10.000. Tenho quatro zeros que eu corto aqui. 1 mais 1 vai dar 2. Passa para o outro lado, nós vamos ter o quê? P2 sobre gama é igual a 20 menos 2. Esse gama já tem aí como 10.000. Então, com isso, nós vamos ter que P2 vai ser de 180.000 ou 180 kPa. Então, nós já temos também a pressão no ponto 2. E agora nós podemos aplicar a equação da quantidade de movimento. Que diz o quê? Que diz que a força resultante, Fs, ela vai ser um menos P1 vezes área 1 vezes o vetor unitário N1 mais P2 vezes a área 2 vezes o vetor unitário N2 mais a vazão em massa vezes a variação de velocidade com o peso do fluido. Como na maioria dos exercícios a gente pode desconsiderar esse peso do fluido aqui vai sobrar só essa parcela. E aí nós podemos começar a dividir. Primeiro, trabalhando com a força em Fs, que eu vou chamar aqui de Fsx. Então, Fsx vai ser menos o P1 A1 N1 X mais o P2 A2 N2 X X Qm que é a vazão em massa vezes o V2 X menos o V1 X Aqui nós podemos analisar o seguinte N1 ele está na direção de Y então se ele está na direção de Y ele não vai entrar em X que é zero. O N2X, nós já sabemos aqui que ele vale 1 Então essa parcela aqui vale 1 V2X é essa velocidade aqui V1X é a velocidade que nós temos aqui Ou melhor, não temos aqui Porque aqui nós temos uma velocidade V1 em Y Então essa parcela aqui, a gente também coloca que é igual a zero Sobra o que? FSX é igual a Menos P2A2 O versor aqui já é 1 Menos QM Vezes o V2X Por que ficou menos VM? Porque nós temos aqui, esse sinal Que nós vamos aplicar distributiva para todos os elementos Então FSX, ele vai ser igual a Menos 180 mil Vezes a área 2 Que é de 20 vezes 10 a menos 4 Menos a vazão em massa que é de 20 kg por segundo Vezes a velocidade 2 em X Que é 10 Então o nosso FSX Ele vai ser igual a Menos 560 N Mesmo procedimento a gente vai fazer para Y Então o nosso FSX vai ser quem? Vai ser o menos P1A1 Vezes N1Y Depois Mais P2A2 N2Y Mais QM Vezes V2Y Menos V1Y O que nós vamos analisar aqui? Em Y N1 Ele está apontando para baixo Então ele é menos 1 Então aqui nós já temos o valor De N1 em Y O N2 em Y Não tem N2 em Y Por quê? Ele só está no eixo X Então aqui ele vai ser 0 Cancela essa parcela V2Y Não tem V2Y O único V2 que nós temos aqui está em X Então essa parcela aqui também vai ser 0 Daí nós vamos ter que nosso FSY vai ser igual a Menos P1 P1A1 vezes menos 1 Então aqui nós vamos ficar como mais P1A1 Depois Menos QM vezes menos VY Nós temos negativo vezes negativo Então isso aqui vai ficar mais QM vezes V1Y Cuidado com essa multiplicação de sinais aqui Então FSY vai ser igual a O P1 nós temos aqui Que vale 200.000 kPa A nossa área é de 20 vezes 10 a menos 4 Vazão em massa 20 kg por segundo Velocidade em Y é 10 Então o nosso FSY vai ser igual a 600 N Encontramos as duas componentes Para poder encontrar a força resultante Aqui nós temos a força em Y Então para nós encontrarmos a nossa força resultante FS Nós vamos fazer o quê? X aponta para a esquerda Menos 560 Y aponta para cima Porque ele é positivo 600 Então aqui nós vamos ter a nossa força resultante Que vai ser a nossa FS Que é só aplicar o quê? O teorema de Pitágoras, né? Então vai ser o nosso FSX Ao quadrado Mais o nosso FSY ao quadrado Então FS vai ser a raiz quadrada 560 ao quadrado Mais 600 ao quadrado Então FS vai ser igual a 820 N Aproximadamente Está aí resolvido o exercício da Quantidade de movimento Em regime permanente Espero que vocês tenham entendido Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E a próxima Toma Basta Basta Diz